Oi gente! Estamos aqui mais com um box de rebaixas de inverno. Eu abri já, mas vou mostrar. Sapatos, sapatos e roupas. Vamos aí. A empresa é Fallogamy. É uma loja dos Estados Unidos que tem aqui na Europa. Vamos lá. Primeiro, essa. Essa é a calça da Yanks. Vocês sabem que eu vendo no Brasil também. Essa me custou 29 euros. Me ajudante. Aqui, outra. Yanks. Essa também me custou 29. Essa aqui é a jaqueta. 34. Essa é 34. Yanks. Marca gringa. Vou colocar. Marca. Marca. O que é isso? Agora vamos outra, vai. Vamos lá. Essa é outra calça Yang, está aqui. Essa 19, paguei. 19, 19, peraí. Aqui, essa é do jogo do beisebol, do jogador de beisebol. Então, os símbolos das equipes. Essas roupas eu vou vender no Brasil, e algumas outras não. Vamos lá. Essa é o conjunto dessa. É azul. É ele. New work. E ela tem um detalhe, tem aqui, ó. No pé, né? Na canela. Agora vamos lá. Converge. All Star. Esse eu paguei, quanto? 44, cara. 44. Tá tudo aqui. 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 For logo. Aqui os três. 49, 49. Vamos lá, vamos lá. Aí. Esse também eu vou vender, porque esse não entra no meu pé. É 44. Aí no Brasil seria 41. Converge. Vem. 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 Não tá vendo? Essa é... Essa eu paguei 19. Essa é younger mais simples. A outra é bordada. As outras eu não paguei R$19,00, as outras eu paguei R$29,00, desculpa. Também com as coisas aí, dos Yankees e tal. Tudo origem. Essa é do Chicago. Essa é a jaqueta. Essa é a jaqueta. Essa eu paguei quanto? Vem, vem, carinho. Vai falar o preço. Essa é Chicago. Tem pelinha. Bonito. E aqui detalhe. Metal. Vem, tá bom. Essa daqui também abriu. Bem, essa daqui é da minha mulher. É uma marca francesa de tênis, sapato. Eu não conheço muito bem, mas é cara. Vem, aqui está. Tem papel, né? Esse aqui não pagou quanto? R$32,00. Tem que terão. Vem, etiqueta. Vai não falar nada. Vinte e nove. Ah, vinte e nove. Vinte e nove. Essa aqui eu acho que eu vou vender. Etnia. Marca gringa dos Estados Unidos, né? Ah, aqui. É... Vinte e nove. E o dela vinte e nove. Aí, ó. Tudo personalizado. E aí, ó. É isso aí, gente. Se tiver mais um box eu faço e... Esse foi o Rebaixas de Inverno. E... E claro, barato como sempre. Metade dessas coisas, mais da metade, eu vou vender no Brasil. E... Eu estou mostrando para vocês que é tudo produto original de loja, de marca. Aqui, ó. Tá? Coisa gringa. Busca na internet essa marca. Tudo gringo. Beleza, gente. Até mais. Qualquer coisinha, dedo para cima. Fui.